Olá, nesse vídeo a gente vai falar sobre intervalos de confiança Bom, antes da gente falar de definição, de aplicação da fórmula do intervalo de confiança A gente precisa entender um pouco o cenário em que você vai se deparar com o intervalo de confiança O intervalo de confiança corresponde a uma estimativa que está frequentemente associada a estudos estatísticos Ou seja, você tem um determinado fator, um determinado desfecho ou uma determinada doença que você queira estudar na população Hipertensão, por exemplo Mas não tem como você estudar hipertensão em toda a população do mundo Você tem que pegar uma determinada parcela dessa população Sei lá, pode ser um grupinho de uma cidade ali E sendo esse grupinho representativo Você pode ter mais ou menos uma ideia de como que essa doença se distribui na população Mas aí é claro, se você tiver uma amostra pequena Ou seja, em que o número de pessoas que compõem essa amostra for bem pequenininho Ela não vai conseguir representar tão bem a população Ou seja, quando você vai lá para o intervalo de confiança Essa amostra vai ter um intervalo de confiança bem grandão Ou seja, você não tem muita precisão com relação a como que essa doença é distribuída de verdade na população Essa daqui é a fórmula do intervalo de confiança Ela é meio monstra Mas a gente vai ver que ela até que faz sentido Vamos pegar, por exemplo, a questão do peso aqui Na população geral, se você pegar toda a população do mundo Você vai ter uma média mi de peso da população em quilos Aí você pega uma amostra dessa população Seja de uma cidade ou seja de um bairro até Tem aqui, por exemplo, São Paulo Em São Paulo eu fui lá e medi o peso de cada pessoa E encontrei uma média de peso que eu vou chamar de X barra Por que não é mi aqui? Porque mi é a média da população E a média de São Paulo pode muito bem diferir da média da população Aí beleza, eu fui lá em São Paulo E perguntei para 10 mil pessoas quantos quilos elas tinham Depois eu fiz todos os cálculos bonitinhos lá E aí eu encontrei um desvio padrão de 15 quilos A partir daí você já consegue ver que a fórmula já está quase completa Só falta explicar o T ali O que é aquele T? Esse T é um valor encontrado nas tabelinhas Encontrados em livros de estatística, biostatística, epidemiologia E é um valor que depende tanto da quantidade de graus de liberdade Do estudo que a gente está fazendo Quanto com relação à significância estatística do estudo Graus de liberdade, para o caso do intervalo de confiança Você calcula como sendo n-1 Em que n corresponde ao tamanho da população Por exemplo, nesse caso seria 9.999 E a significância diz com relação à precisão Por exemplo, para um valor de significância de 5% Quer dizer que com 95% de chance Eu vou ter essa minha média, mi, contida nesse intervalo de confiança Então, resumindo, o intervalo de confiança vai corresponder a esse intervalo aí Entre a média que eu encontrei na minha amostra Menos T vezes o valor do desvio padrão encontrado Dividido pela raiz quadrada do tamanho da minha amostra E o outro extremo dele vai ser o valor da média encontrado Mais o valor de T vezes o desvio padrão Sobre a raiz quadrada do tamanho da minha amostra Mas a fórmula que eu já falei É uma fórmula de intervalo de confiança usado para a média Mas e se no caso a gente tem um estudo que utiliza como dados A proporção de indivíduos? Bom, aí a fórmula já muda um pouquinho Vamos continuar com o exemplo lá da questão do peso Só que agora vamos pegar um grupo específico Vamos supor que no meu estudo eu encontrei que A proporção de obesos na população é de cerca de 15% Esse é o valor da proporção P Aí, para determinar o intervalo de confiança Eu vou precisar, da mesma forma, do tamanho da amostra Só que dessa vez eu vou usar proporção ao invés de média e desvio padrão A fórmula vai levar em conta o valor da proporção Mais raiz quadrada da proporção vezes 1 menos a proporção Dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra Essa parte aqui da fórmula é também conhecida como erro padrão E isso vale para aquela parte da fórmula com relação a médias também Um uso bastante comum do intervalo de confiança É que ele vem sempre associado a alguma medida de associação Em uma tabela de um determinado estudo, por exemplo E é importante a gente saber interpretar os valores de intervalo de confiança Para explicar essa parte, a gente vai usar aqui uma questão De um processo seletivo de residência Resumindo a questão, ela dizia mais ou menos o seguinte Você teve uma festinha lá que teve um surto de gastroenterite Foi feito um estudo epidemiológico do tipo caso controle Com relação ao que cada participante da festa tinha comido E aí eles queriam saber qual que era o alimento que estaria associado ao surto de gastroenterite Com isso ele dá os valores da odds ratio E o intervalo de confiança 95 O intervalo de confiança 95 é o intervalo de confiança que você tem 95% de chance Que é o valor encontrado esteja presente no intervalo estimado Só para recordar, o valor de odds ratio está relacionado com força de associação Ou seja, quanto maior o valor da odds ratio, maior a força de associação Maior a chance de existir uma relação entre duas variáveis No caso da questão, entre o caso da gastroenterite e o consumo do alimento Aí você começa a olhar os alimentos encontrados Bolo, todos eles tem o valor de odds ratio elevado Ou seja, existe uma forte associação positiva entre o consumo desses alimentos E ter desenvolvido gastroenterite Aí depois o segundo passo é você olhar para os intervalos de confiança deles Veja aqui que três alimentos tem um intervalo de confiança que passa pelo 1 Pelo valor 1 de odds ratio O valor 1 de odds ratio significa que não existe associação nenhuma Entre as variáveis estudadas Nesse caso não existiria associação entre a gastroenterite e o consumo desse alimento Pior que isso, essas três inclusive passam a ter uma associação negativa Passa a ter valores abaixo de 1 Que sugeriria que, por exemplo, o consumo do bolo Fez foi diminuir, fez foi prevenir uma gastroenterite Como o sorvete apresenta o único intervalo de confiança Que não passa ali pelo 1, passa próximo dele, mas não passa por ele O sorvete fica sendo o alimento que mais estaria relacionado com o surto de gastroenterite Vamos fazer um outro exemplo aqui de intervalo de confiança Suponha que a gente foi lá numa determinada amostra da população E a gente foi estudar a taxa de colesterol presente no sangue dessas pessoas E aí eu fui lá, estudei bonitinho cada uma das variáveis lá Encontrei a média da minha amostra Encontrei o desvio padrão E aí eu quero calcular o intervalo de confiança com 90% de certeza Ou seja, com o grau de significância igual a 10% E aí, como que você calcula? Bom, antes de prosseguir, partir direto para a fórmula A gente tem que descobrir aqui o valor de T Mas para calcular o valor de T A gente precisa saber primeiro Quantos graus de liberdade tem o nosso estudo E a que nível de significância que a gente quer calcular Como no caso da questão a gente quer o IC90 A taxa de significância é de 10% E os graus de liberdade é só subtrair 1 do tamanho da amostra A gente tem aqui 24 graus de liberdade Aí você vai, pega esse valor de graus de liberdade E pega esse valor de significância E vai lá naquela tabelinha que está no final do seu livro de biostatística E aí você vai encontrar um valor de T igual a 1,71 Pronto! Agora a gente consegue calcular o intervalo de confiança Agora é só substituir cada um dos valores aí na fórmula Enfim, a gente encontra esse valor aí de intervalo de confiança Ou seja, qual que é a interpretação desse resultado? Com 90% de certeza A média da população A média da taxa de colesterol da população Vai estar entre 187,74 e 208,26 Mas vamos observar aqui um outro fenômeno a respeito do intervalo de confiança Vamos pegar esse mesmo exemplo e mudar o tamanho da amostra Agora eu fui lá e eu colhi a informação de 2,500 pessoas Vamos tentar calcular o valor do intervalo de confiança 90 Observe aqui os valores finais do intervalo de confiança Perceba que o intervalo de confiança ficou muito mais estreito Nos valores entre 196 e 199 Enquanto quando você pegou uma amostra de 25 pessoas Ficou um valor muito amplo Um valor muito largo Entre 187 e 208 O que a gente conclui com isso? Ou seja, quanto maior o tamanho da minha amostra Mais estreito vai ser o intervalo de confiança Ou seja, com um intervalo de confiança menor O estudo vai ser muito mais preciso Porque eu não vou ter uma ampla quantidade de valores possíveis Para aquela determinada média E é isso Obrigado por ter assistido Se você gostou do vídeo Se esse vídeo foi útil Você pode nos agradecer dando joinha Se você quiser receber atualizações dos vídeos Pode se inscrever no canal Ou curtir a página no Facebook E é isso Valeu, falou Tchau